Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 11, parágrafo 1. Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Sr. Secretário para a leitura das atas da sessão anteriores. O pedido feito pela dispensa do vereador Amaury e Tiago está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pelos vereadores presentes. Comunico aos senhores vereadores que o balancete da Câmara, referente ao mês de janeiro de 2012, está à disposição na Secretaria da Câmara. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio do Executivo encaminhando o Projeto de Lei nº 10, 2012, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura. Encaminho referido ao projeto às comissões competentes. Oficio do Executivo. Encaminhando complementação à justificativa do Projeto de Lei nº 7, 2012, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e ou contrato com a CDHU e da outras providências. Coloco referido ao ofício à disposição dos vereadores. Oficio do Executivo. Respondendo ao requerimento nº 2, de 2012, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou informações sobre funcionários da frente de trabalho. Coloco referido ao ofício à disposição dos vereadores. Oficio do Executivo. Oficio do Executivo. Respondendo ao requerimento nº 121, 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros, que solicitou informações sobre relatório educacional. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Oficio do Executivo. Oficio do Executivo. Respondendo ao requerimento nº 5, 2012, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou informações sobre a creche do bairro Jardim Bela Vista. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Oficio do Executivo. Respondendo ao requerimento nº 5, 2012, de autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre suporte de bola ao cesto, instalado no Parque Interlagos. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Oficio do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, indicando o nome do Sr. Valdir Roberley Garcia Poser, para concessão de medalha Major Braga. Essa presidência tomará providência para a elaboração do ato da mesa. Oficio de José Lázaro Pereira de Oliveira, indicando o nome do Sr. Miqueias Rodrigues da Silva, para concessão de medalha Major Braga. Providência para a elaboração do ato da mesa. Pareceres nº 1 e 2 de 2012, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 1 de 2012, que autoriza o Executivo Municipal a realizar no orçamento vigente de 2012, conforme lei municipal 2343, de 11 de novembro de 2011, transposição, remanejamento ou transferência entre elementos de despesa. Anuncia referido o projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 3 e 4 de 2012, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei nº 2 de 2012, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar especial de R$ 180 mil, pelo excesso de arrecadação, visando a implantação de serviços de monitoramento através de câmeras de segurança. O anuncio referido o projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 5 e 6, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 3 de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 90 mil. Anuncio referido o projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Projetos, pareceres nº 7 e 8 de 2012, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 4 de 2012, que dispõe sobre a desafetação do imóvel urbano de uso especial que especifica. Anuncio referido o projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 9 e 10, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 5 de 2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do CEAM, Consórcio de Empreendedorismo da Alta Mujana, nos moldes previstos na Lei Federal, 11.107 de 2005 e da Outras Providências. Anuncio referido o projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 11 e 12, Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 6 de 2012, que cria o Fundo de Reserva para Levantamento de Depósitos de Natureza Tributárias e da Outras Providências. Anuncio referido o projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 13 e 14 de 2012, Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de resolução nº 8 de 2012, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Aguaí para o quatriênio de 2013 a 2016. Anuncio referido o projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 15 e 16, Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 9 de 2012, que fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Aguaí para o quatriênio 2013 a 2016. Anuncio referido o projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 7 de 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros, solicita ao prefeito informações sobre a aquisição de óleo lubrificante. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Sr. Presidente, está na ordem do dia da próxima sessão. Pois não, Lúcia? Sr. Presidente, mesa de diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Sr. Presidente, eu gostaria que fosse votada ainda hoje essa moção de apoio 17 barra 2012 à empresa SoftBrasil, que todos os vereadores assinaram. Eu acho que não há objeção de nenhum vereador. Se não tiver, então, eu, após a leitura, faço a leitura que eu vou encaminhar para a pauta do dia. Não, não. Então, a moção de apoio nº 17, 2012, assunto apoio à empresa SoftBrasil Soluções Tecnológicas Inteligentes, a iniciativa de instalação de um condomínio de empresas nas instalações da empresa JBS. Fica para a ordem do dia desta sessão. Pois não. Sr. Presidente, o senhor secretário poderia ler essa moção na íntegra para a gente? Pois não. Moção de apoio nº 17, 2012, assunto apoio à empresa SoftBrasil Soluções Tecnológicas Inteligentes, a iniciativa na instalação de um condomínio de empresas nas instalações da empresa JBS. Considerando reunião dos vereadores desta casa, no dia 27 de fevereiro, próximo passado, com a senhora Beatriz Pereira da Silveira, diretora da empresa SoftBrasil Soluções Tecnológicas Inteligentes, atuante na área de consultoria empresarial, administrativa, tributária, logística e comércio exterior, o qual arguiu sobre o projeto proposto ao grupo JBS para a instalação de um condomínio de empresas no prédio de propriedade deste grupo. Considerando o benefício do município, a SoftBrasil pretende transferir sua unidade para a nossa cidade com apoio fiscal e físico, no fulcro em atender o maior número de empresas possíveis no âmbito fiscal e tributário, agilizando todos os processos burocráticos necessários, em conjunto com a implantação de uma incubadora de empresas mistas em nossa cidade. Considerando ainda que o objetivo principal do projeto é uma união para trazer ao nosso município o máximo de empresas possíveis para gerar mais empregos, favorecer o crescimento de nossa cidade e cumprir assim um compromisso de responsabilidade social, bem como o desenvolvimento logístico que se viabilizará apenas com a implementação de um desvio da linha férrea para o interior das dependências da unidade do condomínio de empresas nas instalações do prédio do grupo JBS, o qual beneficiará a logística regional para o escoamento dos produtos. Diante do exposto, apresentamos à mesa, ouvido ao plenário, observada as formalidades regimentais, a presente moção de apoio à empresa Solte Brasil pela iniciativa na implementação de um condomínio de empresas nas instalações da empresa JBS Couro. Requeremos outro sim, que se dê conhecimento desta, a empresa JBS Couro. Sala de sessões, vereador João Silva, 29 de fevereiro de 2012. Assinado por todos os vereadores desta casa. Essa moção, então, está para a ordem do dia da sessão de hoje. Moção de pesar 18 de 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores pelo falecimento do senhor Ildebrando Roberto Simões. Referida a moção, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 48 de 2012, do vereador Cezinha, solicita pavimentação asfáltica na continuação da rua Ascendelf, sentido bairro Engenheiro Mendes. Indicação número 49 de 2012, José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita pavimentação asfáltica nas estradas vicinais do município. Indicação 50 de 2012, José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita instalação de banheiros móveis nas festividades e eventos do município. Instala indicação número 51 de 2012, José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita desassoreamento da represa que abastece a cidade e reflorestamento do local. Indicação 52 de 2012, José Lázaro Pereira de Oliveira, aquisição de caminhão, coletor e compactador de lixo. Indicação 53 de 2012, José Lázaro Pereira de Oliveira, colocação de placas indicativas com os nomes das ruas, principalmente nos bairros periféricos. Indicação número 54 de 2012, José Lázaro Pereira de Oliveira, reitera indicação que solicitou construção de passagem para veículos na linha férrea, altura das ruas, Saldanha da Gama e Augusto Reder. Indicação 55 de 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, solicita encaminhar cópia da lei municipal do sossego público para a ferrovia Centro-Atlântica. Indicação 56 de 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, solicita interseção junto à FCA, solicitando providências com relação aos vagões que ficam parados na passagem de nível da linha férrea da rua Floriano Peixoto. Indicação 57 de 2012, vereador Luiz Antônio Milanês, reitera indicação que solicitou envio de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefício tributário na forma de desconto no imposto predial e territorial urbano aos proprietários que adotaram o sistema de aproveitamento de águas pluviais. Indicação 58 de 2012, Luiz Antônio Milanês, reitera indicação que solicitou criação de um programa de coleta diferenciada de resíduos orgânicos urbanos e rurais para compostagem. Indicação 59 de 2012, Luiz Antônio Milanês, reitera indicação que solicitou estudos visando elaboração de projeto de lei que dispõe sobre a utilização preferencial de pisos drenantes na pavimentação das vias dos novos parcelamentos do solo, condomínio ou loteamentos destinados ao uso residencial. Indicação 60, Mauri Dutra dos Santos, enviando anteprojeto de lei instituindo o dia do casamento comunitário e da outras providências. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Algum vereador quer fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra a vereadora Mauri. Boa noite, senhor presidente. Nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes da internet. Eu gostaria, senhor presidente, só de reforçar um pedido aqui de um projeto de lei que veio para essa casa, o projeto de lei número 7 de 2012, que é com relação à construção das 120 casas da CDHU ali nas costas do condomínio Terras de São Paulo e Terras de Aguaí. Tem um projeto de lei que tem que ser aprovado por essa casa, que veio em regime de urgência. e hoje eu tive o conhecimento de que esses pareceres ainda não foram efetivados por algumas dúvidas, né? E tenho conhecimento também que o Kleber e o Juliano tiveram aqui nessa casa de leis, em contato com o jurídico, né? protocolando alguns documentos aí porque, na verdade, aqueles terrenos ainda não têm a matrícula para ser alienado a CDHU, né? Então, em função da importância desse projeto, eu quero aqui só reforçar o meu pedido com relação à possibilidade aí para a próxima semana, né? Para a gente estar votando esse projeto aí de suma importância. E gostaria também, senhor presidente, só para finalizar, de fazer um pedido para a vossa excelência. Tinha sete projetos de leis que ingressaram nessa casa em regime de urgência que eu acreditava também que seria votado hoje. E eu percebi que os pareceres, com exceção desse da CDHU, que ainda não está providenciado, que os demais estão providenciados. Então, eu gostaria aí de pedir para a vossa excelência a possibilidade de jogar em votação no plenário aí para que a gente tivesse, pudesse estar votando esses projetos ainda na ordem do dia da data de hoje. E gostaria também de fazer um pedido especial com relação ao projeto de lei número 4, que é com relação à disposição sobre a desafetação do imóvel urbano de uso especial que especifica. É aquele caso da doação do terreno para a OAB, que também já tem os pareceres favoráveis aí, e conforme observa-se no parágrafo 5 da justificativa, considerando, por fim, a necessidade de adequar-se a mencionada Gleba a exigência cartorária para regularização, bem como para proceder-se ao respectivo desmembramento e registro das escrituras de permuta e doação. Então, como é um projeto que também já foi aprovado no passado por essa Casa de Leis com relação ao OAB, gostaria também de fazer um pedido especial, principalmente, com relação à possibilidade de estar votando esse projeto de lei número 4 por essa exigência cartorária que está aí desencadeando alguns problemas e eu acho que a gente poderia votar ele aí na data de hoje. Só dando uma informação a respeito do projeto que do convênio com desenvolvimento habitacional, realmente foi mandado uma complementação na sexta-feira à tarde a essa Casa e está no Departamento Jurídico. E quanto aos outros projetos, senhor Mourinho, a gente vai, eu vou tentar, se algum vereador quiser fazer o requerimento com a maioria das assinaturas dos vereadores, eu até ponho em votação, mas se não eu vou manter com o trâmite normal dessa Casa. Agora, se houver interesse dos vereadores que façam o requerimento e nada me oponho a fazer esse tipo de coisa. Mais algum vereador quer fazer o uso da palavra? Como não temos mais vereadores, passaremos então para a ordem do dia. Pois não. Se houver a necessidade da dispensa da... Isso. Isso, senhor presidente. Então, em função dessa prerrogativa da gente trocar uma ideia dessa possibilidade do requerimento, eu gostaria de solicitar a suspensão aí por poucos minutos para a gente acertar isso aí. A sessão da suspensa por... Tem só esse aqui. Só, só... Não, eu sei, mas beleza. Converse com o pessoal. o pessoal... Tem feito as denúncias de Helena, mas existia um grupo que vinha da eleição de 70, que é o grupo autêntico. que... que... E aí 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 Reabriu os trabalhos Leu um Um ofício Solicitando a votação de projeto de lei Senhor secretário Peço que passe a leitura Ordem do dia Ao excelentíssimo senhor Pedro Biaso Filho Presidente da Câmara Municipal de Aguaí Solicita a votação de projeto de lei Número 4 2012 Senhor presidente Venho pelo presente solicitar que o projeto de lei Número 4 2012 Que dispõe sobre a desafetação do imóvel urbano de uso especial Que especifica Já com os devidos pareceres favoráveis das comissões permanentes Seja incluído na pauta da hora do dia da presente sessão Respeitosamente Vereador Amaurido Doutor Santos E todos os demais vereadores Então passaremos agora para a hora do dia Colocar então em Em votação O projeto Número 4 de 2012 Projeto de lei Número 4 2012 Que dispõe sobre a desafetação do imóvel urbano E o uso especial Que especifica O projeto número 4 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Moção de apoio Assunto Apoio à empresa Solt Brasil Soluções tecnológicas e inteligentes A iniciativa na instalação de um condomínio de empresa Nas instalações da empresa JBS A moção de apoio Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Não temos mais matérias para o horário do dia Passaremos para as explicações pessoais Algum vereador quer fazer o uso da palavra Vereador Vereador Amaury Vereador Amaury Vereadores Pelo apoio Eu fiz uma solicitação também Para votar os demais Mas infelizmente Lógico que a gente respeita A opinião de todo mundo E agradecer pelo apoio Nesse projeto número 4 Que se trata da desafetação desse imóvel Obrigado pelo apoio O projeto foi aprovado Gostaria também Rapidamente De parabenizar a administração E pela inauguração Das inaugurações que houveram Essa semana A creche do Monte Líbano O posto O postão de saúde da Vila Braga Terá profissionais em várias áreas lá Prestando atendimento médico A população da Vila dos Anjos Macedo E da Vila Braga Lá terá profissionais na área de pediatria Terá dentista Terá clínico geral Então Quero parabenizar a administração aí Porque com a inauguração desse posto Desse tão almejado posto E conhecedor Da carga de atendimento que existe No pronto-socorro municipal Afinal de contas O município está em desenvolvimento A população está crescendo E com a inauguração Desse postão da Vila Braga Verá uma descentralização do atendimento Os moradores dos Anjos Macedo E nas adjacências Serão atendidos Pelo postão da Vila Braga Isso Automaticamente Desencadeia Melhoria no atendimento do pronto-socorro Porque vai ter um fluxo de pessoas Uma quantidade de pessoas reduzida Automaticamente A gente espera Mais agilidade no atendimento E melhor prestação de serviço Para a população Quero parabenizar também Pela ampliação da creche Feita também na Vila Braga Foi duplicado o valor O tamanho físico da creche Foi feito todas as adaptações De acessibilidade Para pessoas deficientes na creche Então parabenizar a administração Por isso E parabenizar também Pela ampliação também Da creche do Jardim Aeroporto Jardim Aeroporto Acredito que todos são conhecedores Que é um dos bairros Mais carentes do município É um dos bairros Que precisa de uma atenção especial Da administração Parabenizar o valor O espaço físico da creche Do Jardim Aeroporto Foi triplicado E lá Com berçários Para atendimento De crianças aí De zeros a cinco anos Então acredito que Isso vai ajudar Sobremaneira Os moradores As mães que precisam Ter onde deixar seus filhos Para ganhar O pão de cada dia Parabéns pela administração Pelas obras E pelas inaugurações Mais algum vereador Que fazer uso da palavra? Doutor Adalberto Senhor presidente Vereadores Senhoras e senhores presentes Eu fico feliz De que a administração atual Tenha concluído Projetos importantes Para o nosso município Que são As três creches E o postão Da Vila Braga São empreendimentos Muito, mas muito importantes Mesmo para o município Que Visam O bem estar Das nossas crianças E dos pacientes Que buscam Socorro médico Então Eu Tenho que dizer Que Foi uma conclusão De três projetos Que eu Iniciei E o prefeito Deu continuidade E hoje É uma realidade Para o nosso município Então eu agradeço A continuidade E a conclusão Dessas obras Dizendo Que Ainda é pouco Ainda é muito pouco Por que A nossa demanda De crianças Que necessitam De creche E a nossa demanda De pacientes Que necessitam De socorro médico Essa demanda É muito grande Então eu acho que A administração Tem que visar Está certo Direcionar Os seus programas Na ampliação Disto E deixando Para mais Para frente A construção Do teatro Municipal Com verba Do Fundeb Bem Eu gostaria Muita atenção Dos presentes Porque um pouquinho De paciência Também Eu vou tocar Num assunto Aqui Um pouco delicado Mas Acho que É muito importante Que chegue Ao conhecimento Dos presentes Dos internautas E até De toda a população De Aguaí No início De 2010 Aqueles Que acompanham Os trabalhos Dessa casa Lembram Que A administração Terceirizou O transporte De doentes Nós E Dois funcionários Da prefeitura Foram contrários A essa terceirização Por que? A prefeitura Tinha os motoristas A prefeitura Tinha a frota Então Eu até hoje Não cheguei a entender Por que? O por que? Dessa terceirização De transporte De pacientes Na época Apesar dos nossos Esforços E eu quero Citar aqui A presença Dos dois funcionários Que lutaram Contra Esse desmando Administrativo Que são Os funcionários Biodambulância E o Silvinho Heder Embora A gente achasse Que fosse um erro Administrativo A administração Efetivou A contratação De uma firma Para transportar Pacientes O tribunal De contas Investigou Esse contrato E achou Um monte De irregularidades Por motivo De denúncia A promotoria O senhor Promotor De justiça Encontrou Também Gravíssimas Irregularidades No contrato E Embora A administração Depois de algum tempo Estivesse Encerrado Aquele contrato Aquele desmando Mesmo assim Não deixou De praticar Aqueles atos Irregulares Semana passada Nós recebemos A manifestação Da promotoria Pública Indiciando Vários funcionários Da prefeitura Indiciando As firmas Vencedoras Por gravíssimas Irregularidades Na licitação Eu tenho Cópia aqui Da decisão Do senhor Promotor É uma cópia Extensa Se eu começar A ler Vai até Bem altas Horas da noite Mas resumindo O promotor Em face De denúncias Em face Das investigações Da promotoria Em face Das investigações Do tribunal De contas Achou Por bem Fazer uma ação De responsabilidade Civil Por ato De improbidade Administrativa Contra Gutenberg Adrian de Oliveira Prefeito Municipal de Aguaí Roberto Carlos Borim Funcionário Diretor De saúde Antônio Luciano Garzão Funcionário Público Diretor Do departamento Jurídico Dirceu Aparecido Dos Reis Funcionário Pregoeiro Da Prefeitura Amanda Silva Pinto Funcionária Cleber Martins De Mello Funcionário Público Também Como Participante Da comissão De licitação Marcos Da Silva Martins Também Funcionário Participante Da comissão De licitação Indiciou Também Nogueira E Nogueira Júnior Limitada Representante Da empresa Nogueira Da cidade De Araraquara Citou A Luísio Antônio Nogueira Júnior Também De Araraquara Um dos proprietários Da Via Brasil Citou A firma Pátio Brasil Frotas de Veículos De Presidente Prudente E citou Vivaldo Periane Dias Que é Um dos Funcionários Da Via Brasil Eu não vou ler tudo Mas eu gostaria De resumir Isso aqui Há Denúncia Contra Essas 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 Pessoas Tem motivos Separados Por exemplo Ao diretor Jurídico Do município Advogado Antônio Luciano Garzão Ele está Sendo Citado Por manifestar-se Pela regularidade Jurídica Do instrumento Convocatório Mesmo À vista De irregularidades No edital O edital Já tinha Irregularidades Mesmo assim O departamento Jurídico Deu Veracidade E legalidade Ao processo Licitatório Citou o prefeito A instalação Da licitação Mesmo À vista Das irregularidades Citou o pregoeiro Porque Levou à frente Avante O pregão Sabendo das irregularidades Enfim Aqui está escrito Ocorre contudo Que o pregão Presencial Citado É revestido De ilegalidades Tal como Constatadas Pelo tribunal De contas O edital De preço Para registro A ata dele Decorrente E o contrato Administrativo São nulos De pleno direito A prefeitura Assim que Percebeu Que havia Irregularidades Constatadas Pelo tribunal De contas Interrompeu O contrato Mas já havia Feito um pagamento A firma Nogueira e Nogueira De 156 444 Que é a importância Que o senhor Promotor Quer que seja Devolvido A prefeitura Municipal Aos cofres Porque Esse dinheiro Foi pago Em cima De um Pregão Ilícito Ilegal Dentre as irregularidades Constatada Pelo tribunal De contas A vencedora Nogueira e Nogueira Também Deveria Fornecer Ambulâncias Mas forneceu Apenas Combis No certame A vencedora Nogueira e Nogueira Não apresentou Atestado Comprovando O fornecimento De ambulâncias Outra irregularidade Do contrato Todo contrato De prestação De serviços Não pode Certo Ser maior Que 12 meses E o contrato Assinado Pelo prefeito E a firma Nogueira e Nogueira Não tinha prazo De validade Poderia ser renovado Ano a ano Outra irregularidade Embora o objeto Da licitação Exigisse A locação De veículos Com fornecimento De motoristas Combustíveis Pedágios Revelou-se Que a prefeitura Tem fornecido Os motoristas Assim Em plena Desconformidade Com o previsto No edital Quer dizer Eles tinham que dar Tudo Inclusive o motorista E a prefeitura Deu o motorista Prejudicou a firma Que perdeu A outra licitação Agora Uma coisa Muito grave O tribunal de contas Também achou Que houve Um superfaturamento Nesse contrato O que que o tribunal de contas Fez Via internet Foi até Apatio Brasil Frotas de veículos E percebeu E percebeu E pesquisou E confirmou Que o aluguel Mensal De uma Combi O aluguel Mensal De uma Combi Para qualquer Pessoa Ficaria Em 3.190 reais Sendo Sendo que No presente Ajuste Esse tipo De veículo Foi contratado Por 11.468 Por mês Logo Uma diferença De 8.278 Por veículo Ou seja 259,51 De superfaturamento Verifica-se Desse modo O superfaturamento Do preço Do veículo Combi Em 259,51 O tribunal Também achou Que o preço Total Do contrato Vocês lembram Era de 2.890 Caso Esse Contrasto Fosse Até o fim O gasto Da prefeitura Seria 2.890 Então O tribunal De contas Questiona Que Esse Procedimento Não é O mais Econômico Ou Vantajoso Para a Administração Quando Comparado Com a Aquisição Desses Veículos Então A aquisição Dos veículos Ficaria Mais barato Do que O aluguel Além De todas Essas Irregularidades Apontadas Pelo Tribunal De contas Apurou-se Nos atos Que a Empresa Nogueira E Nogueira E Pátio Brasil Duas Das Três Concorrentes Pertenciam Ao Mesmo Grupo Fato Esse Que Ele Nota O Intuito De Fraudar A Modalidade Licitatória Que Está Em Andamento Frustrando A Efetiva Concorrência Entre Os Participantes Houve Uma Terceira Firma Que Participou E Foi Desclassificada Pelo Departamento Jurídico Para Que Para Que Ficasse O Contrato Nas Mãos De Nogueira E Nogueira E Pátio Reículos Firmas Do Mesmo Doro Indiscutivamente Caracterizado Fragrante Ato De Improbidade Administrativa Que Seguramente Casou Prejuízo Ao Horário Municipal Verifica-se Que Duas Das Empresas Que Participaram Da Licitação Tinham Fortíssimas Ligações Entre Si A Empresa Nogueira E Nogueira Faz Parte Do Mesmo Grupo Empresarial Da Empresa Pátio Brasil Frotas Ou seja Via Brasil Não Ocorreu Licitação Nem Competição Entre Essas Essas Duas Empresas Houve Um Arremedo De Licitação Aconteceu Que as Empresas Nogueira Nogueira E Empresa Pátio Brasil Fingindo Que Concorriam Entre Si Não Existindo Qualquer Concorrência Real Entre Elas Procedimento Este Adotado Sob A Omissão Dos Servidores Públicos Integrantes Da Comissão De Apoio Do Pregoeiro Do Diretor Jurídico Do Diretor De Saúde Do Prefeito Municipal Que Tinha Obrigação De Verificar A Existência Das Ilegalidades Visíveis Ao Procedimento Licitatório E Anulá-lo Antes Mesmo De Qualquer Manifestação Do Tribunal De Contas Vale Dizer As Empresas Nogueira e Nogueira Pátio Brasil Frotas Capitanearam Um esquema Com o Prefeito Diretor De Saúde E Outros Servidores Públicos Municipais Para Flaudarem A Licitação 13 2010 Depois De Contratada A Empresa Nogueira Nogueira Utilizava Impressos Que Era Da Empresa Via Brasil São 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 Romaneios Chegaram Nas Nossas Mãos Veja Só A Firma Nogueira Nogueira Ganhou A Licitação Quem Que Apresentava Os Romaneios A Outra Firma Que Perdeu A Licitação Que É Do Mesmo Grupo Que É O Pátio Brasil Eu Tenho Cópia Desses Romaneios É Romaneios Que Chão Tais Indícios Por si Só Demonstram Que a Participação Das Empresas Nogueira E Nogueira E Pátio Brasil Foi Uma Farsa E Não Houve Concorrência Entre Essas Empresas Que Deveriam Ser Competidoras Ocorreu Quebra De Sigilo Das Propostas Indiscutivelmente Além Disso Veja Só A Vencedora Antes Mesmo De Regular Trâmite Do Procedimento Licitatório Já Era Conhecida Da Prefeitura Municipal De Aguaí E De Seus Servidores Demonstrando O Dirigismo Da Licitação E A Intenção Dos Requeridos Em Apenas Entre Aspas Legalizarem Por Meio De Procedimento Licitatório A Fraude Que Engedraram De De Fato Eu Estou Pulando Muitos Capítulos De Fato Todas As Irregularidades Apontadas Demonstram Que Havia Um Prédio Conluio Entre As Empresas Nogueira E Nogueira Pátio Brasil Conluio Este Feito Pelo Sócio Que Representou A Primeira Empresa Na Licitação O Senhor Aloysio Antônio Nogueira Júnior E Pelo Procurador Que Representou A Segunda Empresa O Senhor Nivaldo Periani Dias Conluio Também Por Gutenberg Adrien De Oliveira Prefeito Municipal Roberto Barim Diretor Municipal De Servidores Da Comissão De Licitação Além De Antônio Luciano Carzão Para Que O Procedimento Fosse Dirigido De Forma A Desjudicar Objeto Da Licitação A Uma Empresa Predeterminada Com Preço Superfaturado Gerando Prejuízo Ao Horário Desse Modo Não Restam Dúvidas De Que O Procedimento Licitatório Foi Montado Pois A Prefeitura De Aguaí Já Sabia Que Uma Das Empresas Do Grupo Via Brasil Seria Vencedora Sendo Nítido O Fim De Direcionar A Licitação Enfim Também Consta Aqui Como Prova A Apresentação De Uma Fita Com Vídeo E Gravação No Qual O Diretor De Saúde Sr. Roberto Borim Fez Uma Reunião Com Os Motoristas Da Prefeitura Dizendo Antes Da Licitação Antes Da Conficção Do Edital Que A firma Já Era Conhecida E Estava Pedindo Auxílio Dos Motoristas Para Que Fossem A Prefeitura Pedissem Afastamento Por Tempo Indeterminado Sem Vencimentos Porque Já Estava Acertado Com O Cara Da Firma Que Venceria Que Eles Seriam Contratados Pela Firma Vencedora Então Foi Gravado Seu promotor Tem a Gravação Em mão Então Já Estava Tudo Já Preparado Em função Dessas Graves Irregularidades O Senhor Promotor Encaminhou Ao Juiz De Direito Que Fosse Restituído Com Juros Multa A importância De 156 404 Está Pedindo A procedência Do pedido Para Condenar Os Requeridos As Demais Penas Pelo Ato De Improbidade Notadamente A perda Da Função Pública Eventualmente Exercida Suspensão Dos Direitos Públicos A Multa Civil E a Proibição De Contratar Com Poder Público Ou Receber Incentivos Fiscais Direta Ou Indiretamente Pediu Também A Indisponibilidade Dos Bens Enfim Pessoal Eu Peço Desculpa Pela Delonga Do Meu Procedimento Do Que Eu Falei Aqui Mas É um Fato Eu Considero Um Fato Grave Não Sou Eu Que Estou Escrevendo Nem Lendo Isso Aqui É o Promotor De Justiça Que Investigou Juntamente Com o Tribunal De Contas Então O que Eu Quero Dizer Nessa Casa Para Encerrar Nós Nós Temos Outros Processos De Citatórios Sob Suspeita E Vocês São Testemunhas Que Eu Tenho Vários Requerimentos Aproximadamente Dez Requerimentos No mínimo Em que Eu Peço Cópia Do Processo De Citatório Para Que Para A gente Investigar Essas Coisas Mas A Prefeitura Não Cede Mais As Cópias Do Processo De Estatório Para Nós Temos Que Ir Na Prefeitura E Ler Não Pode Nem Tirar Xerox De Trazer Por Que Eu Acho Que Principalmente Nos Contratos Da Idrossum Da Construbras Eu Tive Acesso Aos Contratos E Existem Irregularidades Tem Firmas Que Retiraram Edital Que Não Existe Eu Fui Atrás Investiguei Telefonei Firmas Que Retiraram Edital Que Não Existe Tem Uma Residência De Aguaí Aqui Que Retirou Edital Ninguém Sabe Quem Que É Então Eu Acredito Que A Nossa Prefeitura Está Maculada Por Atos Dessa Natureza Um Comprovado O Outro Sobre Suspeita Então Eu Quero Deixar Claro Esta Casa Isto Aqui Ainda Não É Uma Condenação É Uma Manifestação Da Promotoria Pública E Do Tribunal De Contas Que Constatou Essas Irregularidades Enfim Constatou Que Foi Montado Dentro Da Nossa Prefeitura Um Conluio Entre Empresas E Funcionários E Prefeito Para Vencer Uma Licitação De Transportes De Pacientes Sem Sem Necessidade Porque Já Tinha Motorista Já Tinha Frota E Por Preço Superfaturado Por Mais De 259% Então Meus Amigos Acho Que É Um Momento De Reflexão Vocês Vão Para Casa Pensem Bem Mas São Coisas Que Não Pode Acontecer Dentro Da Nossa Cidade Isso Mancha Um Pouco Administração Certo Agora Aguardamos A Manifestação Do Senhor Meritíssimo Juiz De Direito Muito Obrigado Mais Algum Vereador Quer Fazer Us Da Palavra Com a Palavra Vereador Serginho Martuz Seu Presidente Vereadores Pessoas Aqui Presente E Ouvintes Na Internet Diante Do que O senhor Acabou De comentar Aqui Doutor Alberto Uma Denúncia Vindo De Funcionários E pelo Que o Ministério Público No Caso Promotor Colocou Suas Palavras Fica Difícil Ficar Sentado Ali Talvez Se omitir Como Vereador Porque Nós Não Estamos Estamos Aqui Pelas Palavras Promotor Está Se Tratando De Uma Quadrilha E Não De Uma Administração Essa Que é a Verdade É o português Mais Correto Diz Aqui Verifica-se Que o Procedimento Licitatório Denominado Pregão Presencial Número 13 De 2010 Da Municipalidade De Aguaí Foi Em Verdade E Rigor Verdadeiramente Fraudulento Com Ilegilidades Patentes E Insanáveis Tratando-se De Mera Montagem E Encenação Por Parte De Gutemberg Adrien De Oliveira Prefeito Municipal De Aguaí Com A participação De Roberto Carlos Borim Diretor Do Departamento De Saúde Do Município De Aguaí Das Empresas Nogueira E Nogueira E Pátio Brasil De Seus Sócios E Representantes Para O Procedimento Que Contaram Com No Mínimo A Completa Omissão De Dirceu Aparecido Dos Reis Pregoeiro Municipal Dos Membros Da Equipe De Apoio A Licitação De Antônio Luciano Garzão Diretor Do Departamento Jurídico Da Prefeitura Municipal Todos Aqueles Que Constam No Polo Passivo Da Ação Indiscutivelmente Caracterizado Flagante De Ato De Improbidade Administrativa Que Seguramente Causou Prejuízo Ao Erário Municipal Verifica-se Que As Duas Das Empresas Que Participaram Da Licitação Tinham Fortíssimas Ligações Entre Si As Empresas Nogueira E Nogueira Faz Parte Do Mesmo Grupo Empresarial Do Pátio Brasil Frotas Via Brasil Aqui Ele diz Também Que Vale Dizer As Empresas Nogueira E Nogueira E Pátio Brasil Frotas Capitanearam Um esquema Com O Prefeito Diretor De Saúde E Outros Servidores Públicos Municipais Para Fraudarem A Licitação Do Pregão Número 13 De 2010 Evidentemente Que Se Diretor Municipal de Saúde Que Se Reuniu Com Os Motoristas Da Prefeitura Municipal De Aguaí Em 8 De 2010 Falando Que Já Tinha Conhecimento Da Empresa Vencedora E Que Os Motoristas Da Prefeitura Seriam Afastados Do Serviço Público Para Serem Contratados Por Essas Empresas Antes Mesmo Do Lançamento Do Edital É Porque Todo O Procentimento Licitatório Era Fraudulento E Já Estava Dirigido A Contratação De Uma Das Empresas Nossas Gravações O Requerido Roberto Morim Diretor Municipal De Saúde Falando A pedido Do Prefeito Municipal Gutenberg Adel Oliveira Dá Conta Que A Prefeitura De Aguaí Já Conhecia Previamente A Vencedora Do Procedimento Licitatório Que Inclusive Já Haviam Se E Que Era Pedirem Licença Do Afastamento De Serviço Público E Passariam A Prestar Seus Serviços Para Essa Empresa Vencedora Roberto Morim Diz A Todo Momento Que Já Falou Com O Cara Entre As Da Empresa Que Seria Responsável Pela Prestação De Serviço Sendo Que Alega Que Já Havia Tido Contato Com Representante Da Tal Empresa O Que Demonstra Prejuízo Aos Demais Eventuais Competidores Da Licitação Então Meus Senhores É Uma Denúncia Que O Ministério Público Colocou Aqui Nesse Papel Que É De Arrepiar Qualquer Um Eu Acho Que Existe Sim Oposição Existe Situação Mas Num Momento Desse Eu Acho Que A Gente Tinha Que Sim Juntos Que Aqui É Uma Casa De Leis E Se Tem Leia É Para Ser Nós Somos Eleitos Pelo Povo Junto Para Fiscalizar O Executivo Então Vamos Sim Como Doutor Alberto Falou Vamos Refletir Mas Vamos Refletir Mesmo Porque A Coisa Está Feia Muito Obrigado Boa Noite Mais Algum Vereador Quer Fazer Us Da Palavra Nada Mais A Vendo A Se Tratar E Sobre A Proteção De Deus Eu Agradeço O Comparecimento De Todos Convoco Para Próxima Sessão Encerro A Presente Sessão 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 Obrigado.